É isso aí meu povo, mais um vídeo nessa tarde, esse vídeo é pra vocês de perto, vocês de longe, caminhando na rua São Benedito, vamos caminhar, gravando esse vídeo na caminhada, quero mandar um beijo pra minha esposa Neide, estamos juntos, rua São Benedito, aqui é a esquina da rua Carlos Chagas, estamos juntos, caminhando e gravando, rua Carlos Chagas aqui, vamos caminhando, quero mandar um abraço pra minha amiga Rosana Profir, um abraço minha amiga, inscreva no canal a família inteira, aqui é a travessa Carlos Chagas lá na frente, a rua principal do Zonbo, a rua Padre João Evangelista, vamos embora, caminhando e gravando pra vocês, é isso aí, um abraço pra meu amigo Wagner Rodrigues de Perus, José Carlos de Perus também, um abraço pra vocês, tá certo? vocês de perto, vocês de longe, inscreva-se no canal, quem não for inscrito, inscreva-se, apoia o nosso trabalho, tá certo? É isso aí, é isso aí, Regi Puma, meu amigo, Regi Puma, tenho muita saudade de Paulo Afonso, está longe, nós estamos aqui na esquina da rua Padre João Evangelista, com a Carlos Chagas, vamos caminhando e gravando pra vocês, meu pastor Roberto Jorge, Roberto Jorge, é de São Vicente, São Vicente, São Paulo, né? É isso aí, Baixada Santista, quando eu falo da Baixada Santista, eu lembro da minha amiga Michele, né? Michele, Michele de Jesus, Cubatão, São Paulo, a sua mãe Maria de Lourdes, um abraço pra vocês, e a Xelha Cristina, sua irmã, família abençoada, né? A paz do Senhor pra vocês, tá bom? Aqui eu estou caminhando e gravando aqui na rua, Padre João Evangelista, eu vou ali embaixo fazer uma cobrança, caminhando aqui e gravando pra vocês, tá certo? É isso aí, tamo junto, meu povo! Um abraço pra minha irmã de Salvador, Elisa de Sousa, mora em Salvador, capital da Bahia, né? Um abraço, minha irmã, continue interagindo conosco, deixe seu comentário, deixe o seu like, todos os vídeos que vocês assistirem, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Você de longe, você de perto, um abraço! Continua o vídeo, caminhando aqui, nas ruas, no centro da cidade de Paulo Afonso, Bahia, é isso aí, Jorge Bezerra de Campinas, meu amigo, um abraço também, pra Jorge Bezerra, Arlete, Almeida, Maia, José Nildo, né? A família inteira, inscreva no nosso canal, após trabalho, é isso aí, vamos gravando pra vocês matarem a saudade, lá em cima, ali é o paredão, é da barragem, né? Da usina PA4, ali fica a barragem, da usina PA4, onde fica armazenada a água, ali é o paredão, vamos subir aqui, caminhando, e gravando pra vocês, tá certo? Você de perto, você de longe, não esqueça, de inscrever no canal, inscreva-se, muita pessoa, muitas pessoas, assista os vídeos, gostem desse trabalho, mas não inscreveu-se ainda, na humildade, inscreva-se, apoia esse trabalho, ajude-nos com teu like, com teu joinha, ajude a crescer o canal, tá bom? A campanha da compra do drone, continua, quem puder doar, fazer uma doação, o número do Pix, vai ficar na tela, quem quiser doar um drone, eu aceito, tá bom? Eu passo o endereço, e vocês mandam aqui, pra Paulo Afonso, tá certo? Vamos embora, é isso aí, o Ilso Silva Ney, meu amigo, um abraço, pra o Ilso Silva Ney, estamos juntos, Caroline, né, abraço, para Carol, para Carol, no centro, Paulo Afonso, Caroline, estamos juntos, Carol, escreva a família inteira, todas as contas que você tiver no celular, na TV Smart, vá escrevendo, apoiando esse trabalho, estamos juntos, é isso aí, Ismael Oficial, meu amigo, um abraço, estamos juntos, José Cícero, é de Cândido Sales, na Bahia, um abraço, para o pessoal de Cândido Sales, Sueli também, é de Cândido Sales, um abraço, para seu filhinho, Davi, toda a família, estamos juntos, Maria Sandra, de Juazeiro, na Bahia também, Maria Sandra, é isso aí, meu povo, pessoal de Olendina, Bahia, estamos juntos, um abraço, para vocês, vocês de perto, vocês de longe, eu vou mandar um abraço também, para minha amiga, de Tubias Barreto, a Sueli, de Tubias Barreto, é a Daniela, Daniela, de Tubias Barreto, é isso aí, Nisseia também, de Aracaju, um abraço, para a Nisseia, sempre acompanha, meus vídeos, inscreva a família inteira, Nisseia, no canal, tá bom, todo celular, que estiver na casa, inscreva aí, apoia, para aumentar inscrito, deixa o like, deixa o joinha, para o YouTube, reconhecer, que vocês, gostaram do vídeo, já vamos, simbora, vamos voltando aqui, já estamos de volta, gravando, para vocês, tá bom, é isso aí, meu povo, Edivaldo Barbosa, do ABC Paulista, um abraço também, estamos juntos, o pastor Roberto Jorge, de São Vicente, Praia Grande, um abraço, a família inteira, já falei, é isso aí, meu povo, aqueles que eu não falar o nome, me perdoe aí, tá bom, é Lia Justino, Constantino, um abraço, tem muita gente, é o Wilson, o Wilson Rosalvo, de Salvador, também, Jefferson, de Camaçari, muita gente, sempre, sempre no canal, interagindo, deixando as mensagens, escrevam a mensagem, fala a cidade que vocês moram, fale a cidade que vocês estão morando, hoje, tá bom, é isso aí, caminhando nas ruas do centro, de Paulo Alfonso, estamos juntos, você está no canal, que mais cresce, canal Del Clércio, Pedro no YouTube, é isso aí, deixe teu like, deixe teu joinha, compartilhe esse vídeo, no grupo, dos seus amigos, compartilhe esse vídeo, com outras pessoas, que você gosta, é isso aí, meu povo, estamos juntos, é isso aí, vamos embora, caminhando, é isso aí, o número do Pix, está na tela, quem poder fazer uma delação, pode doar, pode nos ajudar, tá bom, a quantia, aquilo que você sentir no coração, quem sentir de, doar, um drone, eu aceito, tá certo, é isso aí, Marta, Daiane, Siquira, é isso aí, muita gente, interagindo conosco, Léo, o Léo Miller, né, Léo Miller, meu amigo, Léo Miller, um abraço, para Léo Miller, todos, da família, e não foi inscrito, inscreva-se no canal, apoie esse trabalho, tá certo, chegando no finalzinho, do vídeo, vamos gravar mais um pouco, vamos subindo, subindo e gravando para vocês, tá certo, é isso aí, meu povo, interaja conosco, estamos aqui na rua, São Benedito, São Benedito, subindo aqui, de volta, né, vamos embora, agora nós estamos voltando, estamos voltando, estamos juntos, Antônio de Garenhuns, o Antônio, o Antônio tem um canal também no YouTube, eu sou inscrito no seu canal, o Antônio, o Antônio, ele grava as ruas de Garenhuns, em Pernambuco, né, um abraço, o Antônio, mandar um abraço, para o Paulo César, seu filho, Júlio César, sua esposa, Vivi Lene, no Jardim Bahia, a mãe do César, Célia, um abraço, Célia, para você, caminhando e gravando um vídeo novo, para você, está certo? É isso aí, meu povo, estamos juntos, você está no canal que mais cresce, na Zona Leste de São Paulo, em Goianás, a Márcia Carvalho, um abraço para a Márcia Carvalho, é isso aí, estamos subindo e caminhando na rua, São Benedito, aqui no centro, de Paulo Alfonso, nós vamos chegar até a rua General Dutra, lá em cima, tá bom? Lá no final da General Dutra, nós vamos encerrar, esse vídeo, quem não for inscrito, inscreva-se no canal, apoie o trabalho, mandar um abraço, para o meu subinho Matheus, está em Pernambuco, no município de Alagoinha, na casa da minha irmã Severino, um abraço para a Severina, um abraço para os meninos, Cláudio, o esposo, o Júnior, Rodrigo, os filhos, o neto, e as netinhas Severina, um abraço para você, tá bom? É isso aí, caminhando e gravando, para vocês, quero mandar um abraço também, para a minha, minha madrinha, ali em Pernambuco, no município de Jupi, é Adeilza, seu esposo também, um abraço, Adeilza Alexandre, no município de Jucatia, em Garanhuns, em Pernambuco, um abraço, meu povo, pastor Fabrício, em Garanhuns também, um abraço, Edivaldo, né, também, o Edivaldo, a esposa, a irmã Nazaré, um abraço, para a Edivaldo, é isso aí, meu povo, um abraço, quero mandar um abraço, para o meu filho Isaac, um abraço, para a sua namorada, Fabrícia, mandar um abraço também, para a minha filha Esther, o meu genro Islanta, certo? Tchau, tchau, um abraço, até o próximo vídeo, eu estou aqui, na esquina da General Dutra, com a rua São Benedito, finalzinho, desse vídeo, o nome das pessoas, que eu não falei, é porque eu estou sem agenda, eu estou falando, das pessoas, que eu estou lembrando, na hora, aqui é a rua General Dutra, atrás do colégio Oliveira Brito, e aqui é a rua São Benedito, tá bom? Tchau, meu povo, tchau, tchau, deixa o seu like, deixa o joinha, tchau, tchau,